Música Quem passou pelo distrito de Quiririm no último mês deve ter visto as 16 ambulâncias do SAMU paradas no pátio da base. Muita gente se perguntou, elas não deveriam estar atendendo a população? Deveriam, mas ainda faltam algumas burocracias para elas saírem às ruas. Aqui não me dá arrepio, eu falo, meu Deus do céu, tem um monte de ambulância parada aqui, novinha, só andar, mas não é assim, né? Tem que colocar para andar, mas tem que regularizar, a gente está dando um passo importante aqui que muita Câmara Municipal não deu. Na sessão do dia 13, os vereadores da Câmara Municipal foram incumbidos de discutir e votar uma transferência de 3 milhões e meio de reais para o funcionamento do consórcio intermunicipal do SAMU. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação. Para a vereadora Vera Saba, a vinda do serviço é um avanço que vai melhorar o atendimento que está deficiente na região. É mais um atendimento regional, além do nosso hospital regional, nós temos agora esse de urgência. É um atendimento móvel de urgência que certamente vai socorrer os casos de acidentes que muitas vezes nem chegam para o pronto-socorro municipal e nem chegam para o hospital regional. O vereador Digão observou a posição estratégica da base, já que o serviço irá atender nove cidades do Vale e da região serrana. Nós somos cortados aqui por várias rodovias, Floriano Rodrigues Pinheiro, que vai de Itaubaté a Campo Jordão, continuação da Carvalho Pinto, a presidente Dutra, que corta o nosso município. Então, o tempo resposta dessas unidades ali acaba beneficiando, acaba sendo rápido o atendimento e beneficiando possíveis acidentes nesse trecho nosso aqui de Itaubaté e as cidades vizinhas. Em seu encaminhamento de voto, o vereador Salvador Soares criticou a atitude do executivo. Segundo ele, o prefeito já poderia ter resolvido essa questão no ano passado. Se ele tivesse, isso não precisaria ter passado pela Câmara, ele poderia já ter feito a previsão orçamentária e esse dinheiro está nos caixas do convênio para que pudesse fazer isso. É isso que o governo está falando, olha, eu vou pegar esses 3 milhões de lá e vou investir no SAMU, mas por erro, por falha dele que não fez a previsão orçamentária no ano passado e não precisar fazer esse remanejamento. Em resposta ao colega parlamentar, o vereador Jefferson Campos afirmou que é preciso reconhecer os acertos do governo. E o governo acerta. A partir do momento que faz, que traz o SAMU, vereadora Graça, para Itaubaté, então por isso que nós temos que combater o mensageiro do caos. Não dá. Tudo está ruim. Nada está bom. Então, reconhece o governo, se acertou, Itaubaté, teremos aí as cidades convenhadas do SAMU, independente de quem vai assumir a prefeitura o ano que vem, mas está aí. Os vereadores Nunes Coelho, Noilton Ramos e Andréia Gonçalves também subiram à tribuna para declarar apoio ao projeto. A transferência foi aprovada por unanimidade e segue para o aval do prefeito. A transferência foi aprovada por unanimidade e segue para o aval do prefeito.